Bom dia, irmãos. Hoje nós teremos a lição 4 de nossa Escola Bíblica Dominical e vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, dê sabedoria e entendimento a cada um de nós, Senhor, para que a gente possa guardar a Palavra que o Senhor tem para o nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o título de nossa lição é Desobediência Humana e Juízo Divino. Ela é baseada no livro de Isaías, dos capítulos 24 ao capítulo 27. Esses textos que nós vamos estudar, referente a esses capítulos, eles apontam para duas vertentes, para o passado e para o futuro. Para o passado, ele tem a fonte em Deuteronômio, por isso o texto é Deuteronomista. E também aponta para o futuro, quando Isaías profetizou a vinda do Messias, sendo uma revelação, portanto, apocalíptica. E essa visão apocalíptica, ela está muito presente nos textos do profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Esse texto está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Bem, em nossa revista, no primeiro tópico, nós temos a presença deuteronômista do deuteronomista no prefetismo bíblico. É interessante essa palavra deuteronomista, porque para mim, por exemplo, é uma palavra nova nos estudos. Nós conhecemos e temos ouvido falar bastante do livro de Deuteronômio, mas não o que seria, que seriam textos deuteronomistas. E a tese deuteronomista, ela tem a seguinte afirmativa, a obediência produz bênção e a desobediência produz juízo divino. Então, baseados nessas duas premissas, é que não só Isaías, mas vários profetas no Antigo Testamento, basearam as suas pregações. Então, voltando a essa doutrina deuteronomista, obviamente que a fonte está no livro de Deuteronômio. Essa tese, ela é baseada no livro de Deuteronômio, que está no grupo chamado Pentateuco, por conter os cinco primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e, finalmente, Deuteronômio. A tradução do nome Deuteronômio, que é do grego, significa segunda lei. Por quê? Porque exatamente no livro de Deuteronômio, como nós dissemos antes, ele é o quinto livro do Pentateuco, ele já resume ali e enfatiza todos os mandamentos da lei que o Senhor deu a Moisés. E também as bênçãos da aliança com Deus e também as consequências da desobediência. Então, irmãos, a presença do Deuteronomismo no profetismo bíblico, além do profeta Isaías, vários outros profetas foram deuteronomistas, como Amós, Jeremias e, além dos livros de Josué, Juízes, Samuel e Livro dos Reis. Todos esses profetas e todos esses livros, eles advertiram para que o povo guardasse a lei do Senhor e também denunciaram a idolatria e profetizaram que o castigo seria iminente. Essa questão da idolatria, nós temos visto que é um caso muito sério que acontecia ali naqueles tempos. Nós temos idolatria naqueles tempos, que era com relação aos ídolos, chegou ao ponto que num texto do livro de Josué, haviam até perdido o livro da lei. E nesse tempo, na casa do Senhor, o povo estava adorando outros deuses e fazendo cultos estranhos. Então, Josué, assim que descobriu o livro da lei, mandou buscá-lo e ali reuniu o povo e se voltaram para o Senhor. Então, foi grande a misericórdia que Deus teve daquele povo na presença do rei Josias e hoje continua tendo a mesma misericórdia quando nós buscamos orientação e sabedoria na lei do Senhor. Que assim como naquele tempo a lei estava jogada num canto empoeirada, e hoje em dia, nossa Bíblia está onde? Será que também continua num canto empoeirada? Então, o que quer dizer esse texto para nós? Também nos chama a atenção com relação ao zelo da palavra de Deus. A profecia de Isaías, no capítulo 24, também ele fala sobre a terra e os homens. E, na verdade, é uma profecia muito dura que o Senhor coloca ali no coração de Isaías. Desta forma, a mensagem deuteronomista presente no livro de Isaías aponta para o juízo de Deus justamente por causa da desobediência. E o povo estava bem avisado através dos profetas. E esse juízo, que é dito em forma profética, atingirá a terra e os homens sem exceção, conforme Isaías 24. É interessante com relação a essas profecias, também com relação à terra. E mesmo nos dias de hoje, nós temos visto e ouvido coisas terríveis. Nós temos ouvido falar de terremotos em momentos que a terra se abre e engolem pessoas, a natureza, prédios e tantas coisas terríveis, não é verdade? Então, hoje, a natureza geme por causa do pecado do homem. E o homem tem prejudicado muito essa terra que nós vivemos, através de várias atitudes e também por conta das suas vidas pessoais. Aqui, como eu disse, no capítulo 24 de Isaías, no versículo 1, nos diz o seguinte. Atenção! O Senhor arrasa a terra e a devassa, arruina a superfície e dispersa os seus moradores. O que acontecer ao povo, acontecerá também ao sacerdote, ao servo e ao seu Senhor. E a serva e a sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado. E também ao credor, como também ao devedor. Versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus habitantes, pois desobedecem as leis, deturpam os estatutos e quebram a aliança eterna. No versículo 8 diz. O ressoar dos tamborins parou, o barulho do povo em festa cessou e a alegria da harpa acabou. Versículo 20. A terra cambaleia como bêbado e a balança como rede de dormir. O seu pecado torna um peso sobre ela. Ela cai e nunca se levantará. Olha, irmãos, que profecia pesada com relação à terra. Misericórdia. Misericórdia do Senhor. Nós também podemos observar, nesse mesmo capítulo 24 de Isaías, no versículo 5, nos fala a respeito de festas. Isso nos chama a atenção. Ir a festas é muito bom. Inclusive, o primeiro milagre do Senhor foi realizado numa festa, numa cerimônia de casamento. Então, ter os relacionamentos sociais é muito bom. Mas hoje, nós temos visto que as festas, está parecendo uma espécie de lodolatria. Eu vejo pessoas dizendo, eu preciso viver, eu preciso ir à festa. E vão sem cuidado, sem nenhum temor do que lhes possa acontecer. As festas aqui, elas dizem o seguinte, que elas serão cessadas. Vou reler o versículo 5. Nós também vimos, agora, estamos vivendo esse tempo, que, muitas das vezes, nós vimos essas festas cessarem por conta da pandemia. Então, são muitos os sinais que o Senhor tem permitido que cheguem ao povo. E é hora de nós atentarmos e estarmos cada vez mais atentos aos caminhos e à palavra do Senhor. Um outro versículo também, que eu acho aqui, é terrível, A expressão como Isaías se reportou, é quando ele diz A terra cambaleia como um bêbado. É uma profecia muito forte, quando nós pensamos nas questões climáticas que nós temos hoje no nosso planeta, as calotas polares se derretendo. E a gente sabe que Deus fez tudo tão perfeito, né? Colocou a terra numa órbita, com os outros planetas, com os satélites, tudo numa perfeição. E, no entanto, hoje, nós vemos indícios que a terra onde nós pisamos já não é aquela mesma que o Senhor criou. É interessante também nós ressaltarmos que esse tipo de literatura também é chamada oráculo de julgamento. É quando são constatados pecados e, em seguida, vem o juízo de Deus. Bem, voltando a essa questão dos oráculos de julgamento, nós podemos afirmar que é uma mensagem de denúncia contra o pecado. A denúncia contra o pecado, no livro de Isaías, é uma das marcas do profetismo pós-exílico. Esse tipo de mensagem que faz denúncia do pecado e o anúncio do castigo é chamado de oráculo de julgamento. E, antes mesmo do profeta Isaías, vários profetas, como Amós e o profeta Oséias, já denunciavam uma série de pecados e corrupções e advertiam que haveria julgamentos e condenação. Parece incrível, né? Essa mensagem é tão atual. É interessante que, quando vem o julgamento do Senhor, nos parece que é uma coisa imediata, mas o Senhor é compassivo, Deus é paciente, Deus é amoroso, é bondoso. Ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam, continua dando essas oportunidades, mas as pessoas não estão atentas para isso. Elas continuam nos seus próprios caminhos e até que chega o momento que Deus dá um basta e aí vem os juízos de Deus. E esses oráculos de julgamento, eles poderiam ser sobre uma pessoa ou sobre um povo. Muitas das vezes, nós vemos na história do povo de Israel, quando o povo pecava como nação, muitas das vezes, o Senhor usou e levantou outra nação para punir aquele povo. Nós vemos isso em várias situações, até mesmo quando o próprio povo de Israel ficou exilado durante 70 anos na Babilônia. Neles, são feitos, nesses oráculos de julgamento, o que os profetas fazem? Eles fazem denúncias sociais, também eles verificam muitas situações onde são cometidas injustiças. Também eles falam de juízo às nações e também, olhando para aquele povo em Jerusalém, falava também sobre a arrogância dos moradores de Jerusalém, que consideravam seus muros intransponíveis e se esqueciam que o reino de Davi só seria indestrutível se o povo mantivesse fidelidade a Deus. E não foi isso o que aconteceu. Aqui, como um exemplo de um oráculo de julgamento, além dos já proclamados por Isaías, nós também temos aqui um texto do profeta Amós, que está no capítulo 5, dos versículos 11 ao versículo 12, que nos diz o seguinte, Vocês oprimem o pobre e a força a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem o suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. E é o que nós vemos hoje, não é verdade? Quem pode pagar uma boa banca de advogados dificilmente é preso. Mas quantos e quantos pobres e pessoas que não têm recursos vão exatamente para a prisão porque não têm como acionar a justiça e, às vezes, nem com a justiça gratuita conseguem um bom benefício. Irmãos, outro aspecto presente na mensagem de Isaías é que também ela é uma mensagem apocalíptica. É engraçado porque nós sempre nos referimos ao apocalipse como apenas sendo o último livro da Bíblia, aquele livro de revelação. Mas, na mensagem de Isaías, nós também temos essa tese, esse sentimento apocalíptico. E apocalipse significa revelação. Então, o gênero apocalíptico no texto de Isaías é uma literatura de revelação. Conforme podemos comprovar, aliás, vamos fazer uma comparação entre Isaías capítulo 25 e também Apocalipse 21, 4. Em Isaías, no capítulo 25, leremos E em Apocalipse, vejam só a semelhança dos textos. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ambos os textos, tanto em Isaías capítulo 25 como em Apocalipse capítulo 21, O Senhor nos diz, o Senhor nos afirma que Deus enxugará as lágrimas dos nossos rostos. E por essa vida, meus irmãos, quem não tem as suas lágrimas? Mas há uma promessa na palavra de Deus que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, como se estivesse colocando no vaso de odre, que é um vasinho muito precioso nos tempos antigos. Assim o Senhor não dispersa as nossas lágrimas. As nossas lágrimas são orações líquidas, por isso não são desprezadas por Deus. Outra coisa interessante no texto do profeta Isaías, é que além das profecias e além daqueles oráculos de justiça, nós também vemos cânticos e aqui no capítulo 26, esse cântico já é pós-exílico, Babilônio, tá bom? Então, em Isaías 26, nós temos o seguinte cântico, Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte e que Deus pôs a salvação por muros e colunas. Abri as portas para que entrem nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. E também nós vemos no texto de Isaías, orações como no capítulo 25. Isaías capítulo 25, nos versículos 1 e nos versículos 4, nós podemos ler. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Versículo 4 Deus seja louvado. E também há um comentário interessante em nossa revista, que nos fala sobre a fidelidade de Deus. Nos dias atuais, nossa vida é o reflexo da dependência de Deus, com base nas suas promessas. Conforme vemos em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que nos diz Sejamos fiéis a Deus e a sua graça nos alcançará. E vamos deixar de lado todo o sentimento de autossuficiência chegando humildemente diante do Senhor. E Ele agirá em nosso favor, conforme está em Tiago, capítulo 4, versículo 10, quando lemos Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Finalmente, irmãos, chegamos aqui a uma conclusão sobre estes três capítulos de Isaías. Podemos concluir que a mensagem do profeta Isaías é dura nas advertências e nos exorta a sermos firmes do Senhor, pois grande é o galardão dos que perseveram na fé. Muitas das profecias já se cumpriram no passado, mas outras ainda se cumprirão no tempo oportuno. E nós fazemos parte desse tempo. Muitas das coisas nós já estamos vendo acontecer em nossos tempos. Estejamos preparados, pois o tempo é do Senhor. Finalizo com dois versículos de segurança no Senhor. Um está em Isaías e outro está em Apocalipse. Isaías, capítulo 27, versículos 2 e 3, nos diz o seguinte. Essa é uma promessa do Senhor, para que ninguém nos faça dano. O outro texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que nos diz Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor seja louvado. Amém. Um bom domingo para todos.